Sandra e João Pedro descobrem que filha foi roubada na maternidade. A mulher que fez o parto de Sandra diz, fui obrigada. Sandra e João Pedro não entendem nada quando ela aparece e pergunta, obrigada? Obrigada a quê? Sônia, enfermeira, eu não tô entendendo. Sônia, a enfermeira, diz, eu fui obrigada. A pegar o filho de vocês, o filho de vocês não morreu, não morreu como dizem. Me desculpa, mas eu tô arrependida do que eu fiz, do que eu fiz. João Pedro, chocado, e Sônia, a enfermeira, diz, Eu, eu sei que vocês estão achando que eu tô louca, mas é verdade, eu filmei tudo. Olha, olha, seu João Pedro. Nesse momento, João Pedro olha no celular e vê que a bebê, a coquecordou, chorando, e diz, Não, a minha filha, a minha filha tá viva. Chorando, Sônia, a enfermeira, diz, sim, ela tá viva. Ela foi vendida por um casal. Sandra diz, quem foi? Quem foi a pessoa que roubou a minha filha? Quem foi que te pagou pra pegar minha filha, Sônia? Sônia, quem foi? Sônia diz, foi o Egílio. Foi ele. Me desculpa. Eu fiquei com muito medo. Sandra pergunta, medo? Mas medo de quê, Sônia? Não me surpreende ser o meu pai. Mas medo? Medo de quê? Sônia diz, ele me ameaçou. Eu não queria. Mas o seu pai me ameaçou de morte. Ele disse que a minha família ia morrer se eu não fizesse o que ele tava mandando. João Pedro, chocado, fala, meu Deus do céu, agora tá tudo explicado. Agora tá tudo explicado, o motivo. Você sabe com que casal, o casal que foi, que adotou, você sabe pelo menos o nome. E aonde ele já está? Sônia diz, não, eu não sei o endereço. Mas, mas eu sei que o nome era Federico e Dona Nivalda. E o sobrenome deles era Nascimento. contrato. E o que eu estava? E o que eu vi? É. E o que eu vi? E aí Obrigado.